É que... Qual é a malha com a gente, essa rede, hein? Malha 50, final de 60, 4 metros de altura. Vamos pegar o quê? Diga aí. Pegar a Thainha, Curimã, Punareto, Dilapka, Rubalo. O que você imaginar? E agora? Qual é o processo agora que você está fazendo? Diga aí. Agora a gente está encarregando ela para essa semana a gente inaugurar ela. Botando a boa e a chumbada. Essa malha aqui é de peixe grande, né? É, é de peixe grande. 200 metros por 4 de altura. E aí está aí o arrastão, é pesado, né? É, o arrastão topado. Melhor arrastão do peneiro. Vou desonar aí para puxar. Ótimo. Meu lance, faz o... Deixa um cara parado na beirada da água e os outros dois vai cercando. Quando fizer o cerco, aí junta os dois na beirada, aí vem puxando, do lado do ovo. Deixando sempre o meio da rede centralizado. E esse, o balseiro, não atrapalha não esse lodo? Não atrapalha não que essa rede aqui vai ser só para as cruas, para as casas só nas cruas. Ah, aqui no bolso. Vai passar por esse funil aqui, ó. Para poder cair dentro desse outro aqui. Quando ele entrar, já era. Já era para montar só na panela. Aí ele pensa que está fugindo, né? É de rasgada. Rapaz, você é artista mesmo, hein? Poxinha, diga uma história de pescador aí, que você já ouviu. Rapaz, história de pescador, uma vez o boiaco foi pescar ali, o boiaco. Foi esse rapaz aí, Chimane. Que cobriu um peixe lá no Euclides. Aí o peixe quase puxava para dentro d'água, ele se aperreou. Amarrou a corda no coqueiro. Aí veio chamar reforço para puxar a tarrafa. Quando chegou lá, nem o coqueiro estava mais. O peixe arrancou com tudo, arrastou até hoje. Não sabe que peixe era. Foi ele aqui, ó. Foi? Foi. Foi, velho. Conta a história aí, foi. Foi o acontecido que houve. Foi. Então é verdade. É verdade, né não? É verdade. Arrastou o coqueiro com tudo. Foi. Até hoje ele não sabe na tarrafa anda. Vou falar mais nada, por favor. Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem me fez assim. Foi Deus, foi Deus, ninguém pode achar o rio. Deus fez o céu e o sol, as estrelas cruzadas assim. Fez a lua tão brilhante, uma lua fria sem fim. Fez a terra e deixou plantas, sucena, cravo e jasmim. Quando morre um anjo vai com as flores de seu jardim. Quando morre um anjo vai com as flores de seu jardim. Indo pra Marituba, Marzina. Ficou. 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 A rocha! Foi Deus, foi Deus, foi Deus, quem me fez assim, foi Deus, foi Deus, ninguém pode achar ruim. Nossa barriga boia, boia não? Boia, boia, boia. Conta uma história de pescador aí? Ah, tem não, sim, mas só de pesco não. E aquela espinha que enganchou na sua garganta? Olha quanta história aí. Que dava um palmo em meio, diga aí, pô. Aquele espinha que enganchou na sua garganta, vá, vá. Não tenho não, pai. Vai, vai, pô. Você que é pescador, vai. Não, pô, pô. Não, pô, pô. Não, pô. Vai procurar É uma gaivota Que seu ninho vai procurar Oh, linda praeira Filha de um pescador Procura seu destino Em uma praia linda flor Oh, linda praeira Filha de um pescador Procura seu destino Em uma praia linda flor A pular vem uma ave Voando sobre o mar É uma gaivota Que seu ninho vai procurar É uma gaivota Que seu ninho vai procurar Oh, linda praeira Linda como o luar Procura seu destino Em uma praia linda flor Oh, linda praeira Vai rapaz, comei! Linda como o luar Procura seu destino O luar vem uma praia pera mar Os dutos que vão fazer força Procura seu destino A renda aí E aí volta que seu ninho vai procurar Oh, linda praeira Filha de um pescador Procura seu destino Em uma praia linda flor Oh, linda praeira Filha de um pescador Procura seu destino Em uma praia linda flor A pular vem uma ave Tá voando sobre o mar É uma gaivota Que seu ninho vai procurar É uma gaivota Que seu ninho vai procurar Oh, linda praeira Oh, linda praeira Linda como o luar Procura seu destino Em uma praia pera mar Oh, linda praeira Linda como o luar Procura seu destino Em uma praia pera mar A pular vem uma ave Tá voando sobre o mar É uma gaivota Que seu ninho vai procurar É uma gaivota Que seu ninho vai procurar É uma gaivota Que seu ninho vai procurar É uma gaivota Procura 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 Aqui é a rocha Aí vai Terceiro lance Qual é a sua opinião agora? A minha opinião Acho que o lance desse aí Vai mais ou menos pra 180 Dois peixes Topar Topar Com o daré Com o bala Tirar pra dentro de caldeirão Agora vai, né? Vai, agora vai Vai tirar o atraso, né? Vai tirar o atraso O João do Pipe foi o servirino Hoje vai se ser o ninho Porque convidado ele é O João do Pipe foi o servirino Hoje vai se ser o ninho Porque convidado ele é O João do Pipe foi o seu E aí, Kloque, qual é o segredo de não ter dado certo? O pé da rede está devagar, mas vai melhorar. Melhorar, né? Força bruta tem, né? Vai, Aldo, tira a água que está enchendo. Encosta de calheira, hein, boiaco? O barco do boiaco encheu de água. Você que ouve, mestre, aí, hein? Rapaz, você é na aula da curva. Na aula da curva? Falei tão bom. Foi um cavalo de pau então que deram, foi. É melhor tirar a água logo aí. Quase. Vai, Aldo, tira a água, rapaz. Ele tem que fazer um pouso forçado aqui na ilha de São Pedro. Falei tão bom. Falei tão bom. Agora, faz. Agora, faz. O que aconteceu na terra do Mariachá? Os Marechais, ah, meu Deus, o que é viado? O que está acontecendo na terra do Marechais? O povo maligosta, que sabe que se venceu Vem ver a cidade bonita, tem história, tem um pesadinho aí O tempo de chão do solo, que é desolando, que foi esse?